Fala galera, o canal faz um ano, caraca mano, um ano de canal, e hoje nesse dia 21 de dezembro de 2022, deu exato um ano, entendeu, e 21 de dezembro de 2021 foi o dia em que eu criei meu canal, fez a conta no meu canal, entendeu, no youtube e criei meu canal, nesse mesmo dia, coloquei pro meio do vídeo do canal, que eu também já reagi, então tem um vídeo aí, se você não assistiu, vai assistir, que tá muito bom, caraca mano, um ano de canal meu deus, caraca mano, um ano, um, um ano, caraca velho, um ano parece muita coisa hein, caraca eu vou fazer esse vídeo pra cima mesmo, muito idiato, pra dar um vídeo no canal, e mesmo assim, não importa o que aconteça, eu ia ter que fazer um vídeo assim, cara, eu ia ter que fazer, e dos oi, sou pra isso mesmo, pra isso mesmo, isso mesmo, entendeu, o quanto de vocês tá bom, tá da hora, tá da hora, eu tô vazio, tá da hora, se eu tiver, mas é isso, é um ano de canal galera, falow.